Agora com o Sargento Renito. Sargento, mais um crime de homicídio aqui em Monsauron, dessa vez na Alameda do Cajueiro. As informações preliminares dão conta de que é um, podemos dizer, um pré-adolescente de 16 anos. Quais as informações preliminares que o senhor consegue repassar logo que chegou e presenciou essa cena? No momento, as primeiras informações que foram repassadas para mim, que esses dois arremendos já vinham tentando praticar assalto, Liberdade 1. E segundo informações, vinha sendo perseguido possivelmente por algum pop-up lá que presenciou o assalto e efetuou os disparos. O passadeiro que ia na garupa conseguiu se evadir, pulando uns muros aí, certo? Aqui no local. E a gente chegou à motocicleta, ela estava com a placa de uma pop. E a gente chegou pelo chassi, a motocicleta era roubada, tem queixa de roubo, essa motocicleta. Caso vocês conseguiram vislumbrar, identificar algum tipo de cápsulas deflagradas no local? É, no local que dá para perceber, tem umas cápsulas aqui próximas ao corpo. E, pela minha experiência, é de caminho 380. O caminho que está aqui no chão é de 380. Caso a vítima, subliminarmente, trata-se de um jovem chamado Pedro Vitor. O senhor só precisa mais ou menos de onde ele reside aqui em Monsoró? Exatamente. A gente estava aqui fazendo jornalmente, chegou aqui dois pop-up lá, que é conhecido dele. Inclusive, me veio até próximo ao corpo aqui e ele identificou como Pedro Vitor. Inclusive, mora lá no próximo Pirrichil. Foi o que foi repassado, esses dois pop-up lá que conhecem ele, confirmou que era ele aqui no local. Caso, pela sua experiência, pode ter sido aí algum pop-up lá que deva ter reagido a uma possível tentativa de assalto, tendo em vista que os mesmos já vinham tentando fazer isso, ou já fizeram isso aí ao longo de alguns dias aqui em Monsoró. Exatamente. Porque hoje, na parte da tarde, eles estavam tentando praticar assalto no Liberdade 1, esses dois elementos, um abróis de cor vermelha. E há dias que eles vêm agindo, praticando assalto na área do 10º, nessa abróis de cor vermelha aqui na área.